Salve, salve galera! Tudo bom com vocês? Eu sou o Felipe Cauã E hoje a gente veio aqui pra terminar o unboxing da Battle of Legends Já deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com seus amigos A gente já tirou um monte de coisa boa, a gente já tirou o Borrel Sword, já tirou a Trap Tricks, já tirou a Mirage O Lambda, Pancratops, Lança e por aí vai Tudo na mesma parte da box, em 12 boosters a gente tirou tudo isso Então, isso é épico! Vamos continuar agora Vamos torcer pra vir mais coisas boas E eu queria agradecer a Dimensão Alternativa, que tá patrocinando o canal, que enviou essa box pra gente Então dá uma olhada lá no site deles, segue eles no Instagram E quando for comprar, dá uma olhada lá no site deles pra ver se tem Porque eles vendem muita coisa, eles tem muita carta antiga, muita carta boa Então vamos pra segunda parte do vídeo? Bom, bora lá! Então, primeiro booster da segunda parte Santuário Salomon Great TG Peixe de Broca Stratos, o herói do elemento Dragon Negro Collapse Serpente E o Draglubion, número 97 Primeira Secret dessa parte Segundo booster Fada Fortuna X Summon Limit Limit na invocação, essa carta é ótima, eu tava precisando dela Moeda de Ouro da Lua Herói do Destino Perigoso TG Zumbi Mecanismo Terceiro booster desse lado Fada Fortuna Ru Guardião da Ordem Vespa Batalha Dardo, o Caçador Essa carta é interessante, né? Tipo um monstro que renasce E Vespa Batalha Rama, o Arco Conquistador A nossa secreta Ó, agora já tá vindo normal já Ou aquilo ali que a gente tirou na primeira parte, pelo amor de Deus, aquilo é incrível Eu nunca vi nenhuma box desse jeito Vamos lá Arauto do Arco de Luz Eu amo essa carta, acho ela muito bonita E ela é muito boa também Eu tenho um Herald, eu uso ela no Herald Vespa Batalha, Sting ou Veneno Liberar Visão Gravito, o Herói da Visão Dragão Fantasma de Olhos Plenos Quinto booster Número 76 Harmonizadora Gradieri Magical Mosqueteer Caramba, o link novo deles Essa carta é ótima Pra você que joga de Magical Mosqueteer Essa carta é muito boa Vespa Batalha, Balista, o Armageddon Sky Striker, Manobra, Pós Combustão Muito boa essa carta E Salvador, a Vendorror Vamos pro sexto booster Não tem nem o que pedir mais dessa box Já veio tudo Dragão Negro, Colapso Serpente Vespa Batalha, Azusa, o Arco Fantasma Fada Fortuna, Anne Empréstimo Afortunado Condutor Arpia Mais uma carta nova Pra quem joga de Arpia Essa carta é ótima Muito boa a carta E muito bonita também Multiplicador, o Herói da Visão Mais um Dragão Branco Wyvern Bruxa Ginette O Herói da Visão Kaleido Filhote Luz Lunar E um Articulador Furioso de Duas Cabeças Pra quem joga com deck de Máquina Oitavo booster TG Esqueleto de Metal Pedra Milagrosa Engenhoca, Marionete, Boneco, Quimera Fada Fortuna, Anne E a nossa secreta agora É uma Trap Miragem da Poeira Estelar Caramba, tudo que veio de bom no primeiro tá horrível agora Vamos pro Nano Booster Vespa Batalha Albert, A Carga Vespa Batalha Sting O Veneno Aparição Artefato Foice Sacrifício Negro Essa carta é ótima pra quem joga de Mine Pra proteger o campo Ela não é o efeito que destruiria um ou mais cards no campo Então você consegue proteger o seu Mystic Mine Os três últimos boosters Vamos lá Raio Tenue O Herói da Visão Moeda de Ouro da Lua Trindade O Herói da Visão Stratos O Herói do Elemento E a nossa secreta É um monstro Vaivon O Herói da Visão Fada Fortuna Sui Escamado Sombra Neco Vespa Batalha Alfinete O Alvo Dragão Draco Necro Alma Infernal Cavaleiro Nelos O Herói do Elemento Muito bonito essa carta E o último booster Número 26 Octopossagem Espacial Fada Fortuna Sui Zero Absoluto O Herói do Elemento Pedra Milagrosa E Alta Velocidad Roide Elástico Disparador A nossa última secreta Bom, vamos conferir as 12 secretas Então que a gente tirou Desse lado do booster Cavaleiro Nelos O Herói do Elemento Vespa Batalha Rama O Arco Conquistador Número 97 Drag Lubion Articulador Furioso De Duas Cabeças Condutor Arpia Salvador A Vindo Horror Alta Velocidad Roide Elástico Disparador Sacrifício Negro Miragem da Poeira Estelar Vaio O Herói da Visão Dragão Fantasma De Olhos Plenos TG Zumbi Mecanismo As 12 secretas Bom galera Essa foi a Battle of Legends Batalha das Lendas Então eu acho que se você for investir em alguma coisa No momento Essa é a box Obrigado por ter assistido até aqui Não se esqueça de se inscrever no canal Compartilhar Deixe seu like Segue também o Instagram Da Dimensão Alternativa E dá uma olhada no site deles Eles estão ajudando muito o canal E muito obrigado A todo mundo que assistiu até aqui E até o próximo vídeo Um abraço